Final de férias e carnaval. Quem viaja deve tomar alguns cuidados antes de sair de casa. O turista deve ficar atento a locais e objetos que acumulam água parada para evitar que se tornem criadouros do mosquito Aedes aegypti. Maristela vai viajar para Porto Seguro durante as férias e está atenta para deixar a casa livre de focos do Aedes aegypti. Além de manter o quintal limpo, põe terra nos vasos de planta para absorver água, deixa o lixo tampado e os baldes virados e sempre esvazia e guarda a piscina de plástico. Maristela faz sua parte, mas diz que é necessário que os vizinhos também ajudem a combater o mosquito. A gente sabe que tem vizinhos que não participam da coleta, não separam o lixo. A gente tem que ter essa preocupação aqui na escola, em casa. Com a temporada de férias e o início do carnaval, o Ministério do Turismo enviou um comunicado a mais de 56 mil hotéis, restaurantes e agências de viagens com dicas de prevenção ao Aedes aegypti. Nós dependemos do apoio e da participação de cada morador, de cada pessoa, seja ela criança, adulta ou idosa. Ela tem que participar dessa campanha porque qualquer um de nós pode ser vítima da dengue, pode ser vítima do zika vírus e da chikungunya e gerar sequelas para o futuro.